E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1. Sorteio para vocês. Barba e peon. PICPAY, cupom CALVO, 30% de bônus no depósito. $150 vai virar $195. $45 dólar de graça só para escrever CALVO. Luxury Knife Mini. É a da vez. Não, eu senti. Eu senti. Luxury Knife Mini. Basta ter fé. A última vez que a gente abriu ela foi o do Sim, Sim, Salabim. Traz uma Carambite para mim, não foi? Foi. Sim, Sim, Salabim. M9 Brightwater, 537 dólares, irmão. Provérbile Fair, 9993. E, guys, depositamos 150 dólares. Virou 195 por causa do cupom CALVO. A gente gastou até 136. Ainda tem 136 dólares de saldo e nós já pegamos essa M9. Olha, ele tem Alpia Zimov. Foda. Alpia, ele tem AK. Ele tem uma Cucre manchado. Ele tem Luvinha. Cara, ele tem um milhão de AK Safari Mexe. Investidor da Safari Mexe, velho. Paulo, pega uma Carambite para mim. Aí, ele pediu uma Carambite. Vamos pegar ela, então. Olha lá. Caixinha de 1,52. Pagou uma Carambite para o inscrito. Foi uma M9 que a gente trocou pela Carambite. Olha, profitaço na tela, na caixa Zimov Minim. Provérbile Fair, 9999914. Ele abriu 5 caixas Zimov Minim. Gastou 0,77 e ganhou uma M4 Zimov de 106 dólares. Mano, vamos esquipar uns Red nela. Bora. Vamos esquipar uns Redzim nela. 20. 80. 90. Sem skip Redzim. Mano, a gente já está muito bem. Mas agora, nós queremos buscar mais coisas. Saulo, Minim e Fé. 150 dólares já virou Carambite. Vamos querer mais alguma coisinha. Saulo, vai na Luxury Globes agora. Boa opção também. É, na verdade. A gente ganhou na Luxury Knife. Vamos na Luxury Globes. Imagina, se paga uma Luvinha. Ah, Luvinha. Nada. Vai pagar uma Luvinha, Cersei Gonete. Por nada. Saulo, foi nessa caixa aí que eu ganhei a Luvinha de 400 Doll. Ah, então você pegou a Arid. Parabéns. Duas abertura de 10 caixas. Saulo, acabei de ganhar uma M4 Azimov na caixa Azimov Mini. Row, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 4. A gente viu. Parabéns, menino. Você abriu só 5. A gente viu. Parabéns, irmão. É, não veio, clã, a Luvinha. Obrigado demais, Saulinho. Tamo junto, irmão. Ah, tem as caixas gratuitas. Verdade. Saulo, eu sou de Guaratinguetá. Vou até aí fazer as unhas. Ah, cola. Cola, cola, barba. Aí, guys. O inscrito que acabou de ganhar a Carambite falou que é de Guaratinguetá, velho. Do lado da minha cidade aqui. Mano, ganhamos pra ele uma Carambite Floresta Boreal de 3.612 reais. csgol.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. A caixa que ganhamos pra ele, essa Carambite, foi a Luxury Knife Mini de 1,52, que pagou a M9 Brightwater e ele quis que trocasse a M9 por essa Carambite. Parabéns demais, irmão. Vamos até inspecionar ela lá dentro del juego. Falou, Deus abençoe sempre. Tamo junto, barbo. Espero que você tenha gostado. Essa daqui é a Carambite do homem. Agora tá enjoado. Tá lá. Tome. csgol.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Chama. Tome. 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 Obrigado.